Eu quero jogar como se joga no Texas Dobra, bata, aposta, querido, fico comigo Adoro intuição, na paixão, joga as paz para começar E quando ele se prender, eu jogo com o seu coração Oh, 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 oh Eu vou chital, eu vou mostrar-lhe o que tem Oh, 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 oh Eu vou chital, eu vou mostrar-lhe o que tem Não consegue, não consegue, não Ele não consegue cifrar a minha cara de póquer Ela tem de pó, 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 pó Não consegue, não consegue, não Ele não consegue cifrar a minha cara de pó, 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 pó Eu quero sair com ele, seremos um casal forte Umas apostas são divertidas quando estás comigo Adoro Roleta russa não é a mesma sem a arma E se o sexo não for agressivo, não é nada divertido Oh, 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 oh Eu vou chital, eu vou mostrar o que tenho Oh, 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 oh Eu vou chital, eu vou mostrar o que tenho Não consegue, não consegue, não Ela não consegue cifrar a minha cara de póker Ela tem um pouco de tempo Não consegue, não consegue, não consegue Cifrar a minha cara de póker Ela tem um pouco de tempo Cara de pó-póquer, cara de pó-quer Não te digo que te amo Nem te beijo ou abraço Não é bluff, eu não minto Só te atiro com a pistola do amor Como uma garota no casino Tiro suas fichas Antes que eu te leve a falência Eu juro, eu juro Olha a minha mão porque eu sou maravilhosa Não consegue, não consegue, não Ela não consegue cifrar a minha cara de póker Ela tem um pouco de tempo Não consegue, não consegue, não Eu não consigo cifrar a minha cara de póker Ela tem um pouco de tempo Não consegue, não consegue, não Eu não consigo cifrar a minha cara de póker Ela tem um pouco de tempo Não consegue, não consegue, não Eu não consigo cifrar a minha cara de póker Ela tem um pouco de tempo Tchau, tchau.